Pois é pessoal, vamos falar aqui do caso do Delgatti e da Carla Zambelli que estão agora implicados no plano do golpe do Bolsonaro. Olha que coisa, fizeram mais um balão de vento para tentar implicar Bolsonaro com essa história de golpe. O problema é aquilo que eu falo para vocês, é um balão de vento, tal como no caso do Duval. Mas repara onde é que eles querem chegar aqui. E a gente vai explicar direitinho onde é que esse pessoal quer chegar nesse vídeo, tá? Esse vídeo não foi sugerido por ninguém, eu que estou trazendo aqui, essas coisas saíram agora cedo aqui no Brasil. Mas de qualquer forma eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site. É só você ir lá, htp2.2 barras, ancap.su. Obrigado a todo mundo que sugere notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa curiosa, né? O Walter Delgatti, que foi aquele hacker responsável pela Vaza Jato, vocês lembram? O hacker de Araraquara, que conseguiu entrar no celular do Deltan da Lanhom e daí revelou todas aquelas coisas, que também não tinha nada ali, na verdade, eu falei isso em 2019, impressionante como, pelo menos nas mensagens que foram publicadas, eu não tive acesso a todas as mensagens, não tinha nada demais ali, ele não tinha nenhum indício de realmente favorecimento do Moro contra o Lula, nada disso, né? O que aconteceu ali foi que isso acabou servindo, tem duas possibilidades, isso acabou servindo como um fato novo para reexaminar o caso da suspeição do Moro, e além disso existe a chance, ninguém sabe, de que haviam mensagens muito mais comprometedoras, mas que não foram divulgadas. Se foi esse o caso, não tem problema, mas o que me parece é que justamente serviu apenas como preceito, né? Uma desculpa para reexaminar o caso e acabou dando na liberação do Lula, porque foi essas mensagens que acabaram permitindo ao STF reavaliar a questão da parcialidade do Moro, embora não tivesse nada ali que indicasse parcialidade, e acabaram soltando o larápio de nove dedos que agora acabou até presidente do Brasil, um absurdo completo isso. Mas enfim, esse cara, por algum motivo, o pessoal ficou com a ideia de que ele é um grande hacker e coisa e tal, né? E parece que quando foi lá em agosto, teve um encontro dele com a Carla Zambelli, que também o Bolsonaro teria participado, em que, segundo dizem, segundo diz o pessoal do lado bolsonarista, na verdade a questão que eles queriam era apoio dele para encontrar fragilidades na urna eletrônica, para avaliar a questão da urna eletrônica. Mas agora, a conversa dele é que foi outra coisa diferente. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês de novo para o fator balão vazio de ar. Tudo que você tem aqui é ele falando. Ele fala que não, que o Bolsonaro me mandou fazer espionagem com o Alexandre de Moraes, e que era para eu invadir o celular do Alexandre de Moraes e ter informações e coisa e tal. Mas isso, quem está falando, é o Walter Delgatti. Não é mais ninguém. Ele está dizendo que é isso. Não tem a voz do Bolsonaro em nenhuma ligação em nada. Então, de novo, quem que garante que esse cara não está justamente querendo... Esse cara é de esquerda. Eu não sei qual a ideia da Carla Zambelli de achar que esse cara era um grande hacker e levar para contestar a urna eletrônica e coisa e tal. Uma besteira danada isso daí. Mas, aparentemente, ele está fazendo exatamente o papel esperado por ele na esquerda. Ele está agora implicando o Bolsonaro numa tentativa de golpe. De novo, é um monte de nada, mas você sabe como é que isso vai fazendo. Já juntou com um monte de nada do Marcos Duval lá e olha só que coisa. Vamos dar uma analisada nisso aqui porque realmente é preocupante. Segundo ele diz, então agora eu estou falando a versão do Walter Delgatti. Segundo ele diz, depois que vazou para a imprensa o encontro que ele teve com o Bolsonaro lá no Planalto, o pessoal da esquerda que ajudava ele parou de ajudar ele. E daí a Carla Zambelli teria contratado ele para cuidar das redes sociais dela. De novo, a gente não sabe se é verdade. Estou dizendo o que ele falou aqui para a Veja. E daí ele disse que em determinado momento, em setembro, ele teria ido num encontro com a Carla Zambelli em que a Carla Zambelli entregou um celular para ele, um celular zerado para ele. E ele falou com o Bolsonaro e Bolsonaro teria dado a dica para ele, que era para ele invadir o celular do Alexandre de Moraes e tentar obter alguma coisa, que depois disso o resto seria o céu para ele. E ela pegou de volta o celular, ele não tem como provar que falou com o Bolsonaro, não tem a mensagem dele de Bolsonaro. Só tem ele dizendo que falou esse tipo de coisa. E aí depois disso, ele não teve mais nenhuma resposta e daí ele teria entrado em contato por conta própria com um rapaz da TIM pedido para clonar um chip. Ele pediu para um rapaz da TIM para clonar um chip com o número, eu imagino, do Alexandre de Moraes de forma que se ele botasse aquele chip num outro celular, ele teria acesso ao mesmo número do Alexandre de Moraes e poderia fazer a recuperação dos e-mails e coisa e tal. Ele pretendia fazer alguma coisa, mas o cara da TIM não aceitou isso, recusou a fazer isso. O mais curioso de tudo é que isso tudo aconteceu supostamente em setembro do ano passado. Agora para para pensar, a Veja, ela diz que já tinha tudo isso aqui, ela até registrou em cartório as informações que ela tinha, para provar que ela tinha aquelas informações naquele momento. E no entanto, não publicou nada. Não, fala sério, se a Veja realmente tivesse levado a sério esse caso, ela teria publicado essas coisas, é lógico. A gente estava nas vésperas da eleição, todo mundo querendo derrubar Bolsonaro. Você acha que uma revelação dessa, que o cara teria falado e tentado grampear o Alexandre de Moraes, caramba, isso seria um escândalo na época, Veja Veneria, horrores. Por que eles não falaram isso naquela época? Aí a própria repórter fala, ah, porque o Walter Delgatti é conhecido por ser um mitomaníaco. Ele tem esse negócio de querer dizer que tem encontro com gente importante, querer exagerar as coisas que ele faz, exagerar o ponto dele. Então, ou seja, isso pode ser na verdade, pode ser duas coisas, pode ser essa doença mental dele aí, ou pode ser ele querendo sacanear o Bolsonaro, na verdade, né? De qualquer forma, a Veja, mesmo a Veja, lá em setembro, no auge da corrida eleitoral, achou melhor não publicar essa história. E agora ela resolveu publicar. Por quê? Porque, segundo diz a repórter, ah, agora juntando isso com o que fizeram com o Duval, mas peraí, o Duval também não tem nada, o Duval, o Bolsonaro não apareceu em momento nenhum nessa história do Duval, não falou nada, não tem nenhuma prova matéria. O Duval está dizendo que Bolsonaro falou A, B ou C, que o Daniel Silveira teria falado não sei o que lá, o que se sabe é que o Daniel Silveira falou. O que você sabe é que o Duval falou determinadas coisas e o Daniel Silveira falou determinadas coisas, e isso tem registro até de chamada telefônica entre eles. Mas Bolsonaro não está em nada disso. E aqui de novo, esse outro troço aqui também não tem nada a ver com nada. É uma outra coisa que está na cara, que é uma invenção desse rapaz. E daí pegaram os áudios. Olha só, os áudios são o seguinte, deixa eu tocar aqui para você alguns desses áudios, né? Então o primeiro deles... Não, peraí. Aqui, ó. Acho que aqui fica mais fácil. O primeiro deles é ele falando com o cara da TIM para conseguir um chip. Olha só. Eu não sou burro, né? Eu sei. Eu não sei como funciona, mas a ideia é subir e eu pegar o e-mail dele. Aí, tipo, tem um pessoal que vai pagar aqui por trás, eu consigo te dar aí uns 10k. Fácil. Isso é fácil. O cara, o funcionário da TIM gravou, ele falando que, pô, sabe que o cara é um hacker conhecido. Entrou em contato com ele. Pô, que negócio é esse? Tá estranho isso daqui, né? E o cara gravou e agora expôs o Walter Delgatti pedindo esse chip ali, né? E, bom, repara também que a conversa não especifica exatamente o que é que ele estava pedindo. Mas eu imagino que ele deve ter o complemento disso daí, né? Ainda fala que vai pagar em Bitcoin, olha só. Só que eu não vou poder te mandar por Pix, tá? Vai ter que ser por Bitcoin. Mas é que mais cai na hora. É só baixar aí o Abinense. E ainda vai mandar pra Binense o cara, olha só que roubada, né? Enfim, mas repara, nem dá pra ver a conversa completa se é isso mesmo que ele falou. Mas imaginando que seja isso que ele falou realmente, que tem a conversa inteira gravada com o cara da TIM, de novo, não tem nada ligando, não tem nada dizendo que Bolsonaro mandou ele fazer. Se em momento algum tem esse tipo de ligação, ele pode perfeitamente... Esse cara é de esquerda. Esse cara foi um dos responsáveis pela liberação do Lula. Ele pode perfeitamente ter inventado essa história toda. Talvez. A parte que ele teve um encontro com a Zambelli e com o Bolsonaro no Palácio do Planalto, parece que é verdade. Essa parte é verdade. Mas, como eu disse, o que Bolsonaro e a Zambelli falaram é que eles foram lá pra tentar achar maneiras de... Como é que você poderia garantir a segurança ou apontar falhas na urna eletrônica. E o pessoal lá tem esse problema mesmo, né? De tentar achar problema na urna eletrônica, achar que isso é a questão toda. Nunca foi a questão isso daí. Nunca foi problema isso. Mas, enfim. E agora, isso daqui que ele tá dizendo é que não. Foi um golpe. Foi um planejamento de golpe. E dali ele tem um monte de coisa. Mas, de novo, ele só tem a voz dele. Olha só. Aí aqui tá a repórter da Veja confirmando com ele que essa voz que tá aqui falando com o cara da TIM é ele mesmo. Então, ele fala aqui, ó. Ah, tá. Essa voz é minha, tipo... Essa voz é minha. Ele tá confirmando essa voz. De novo, essas ligações aqui, essas mensagens que estão saindo, estão saindo muito soltas, né? Então, assim, a gente não sabe se realmente tem alguma coisa aí. Pode ser que eles tenham pescado, só um pedaço ali do que ele falou. Mas, e ele diz aqui depois, numa, que ele trabalha pra Carla Zambelli e ganha 6 mil reais pra dirigir as redes sociais dela. De novo, é só o cara falando. Não tem nada além disso. É outro balão de ar. Ele dizendo um monte de coisa. Dizendo que, ah, não, que Bolsonaro queria dar um golpe, queria espionar o Alexandre de Moraes. Aí o que a Veja falou? Não, mas como foi igual o do Val, caramba, é outro balão de ar. É outra coisa que não tem nada ali. Então, porque são dois balões de ar, então ficou a mesma coisa? Que história é essa, né? Então, tá muito claro nessa história aqui o que eles estão querendo fazer, né? Ninguém tem dúvida nenhuma nessa história que o interesse da esquerda, e não só da esquerda, e esse é o ponto que eu quero chegar, é justamente a ineligibilidade de Bolsonaro. Como eu expliquei pra vocês, eles não apenas precisam disso, mas precisam disso rápido. E por que eles precisam disso rápido? Eu já expliquei que na questão da esquerda, o grande problema é passar no TSE. O TSE, a partir de abril, vai ter uma composição muito mais contra Lula e a favor de Bolsonaro do que tem hoje. Então vai ficar muito mais difícil passar a ineligibilidade de Bolsonaro. Pra passar a ineligibilidade de Bolsonaro antes de abril, olha só, tem processos de ineligibilidade desde 2018 que não foram julgados ainda. O TSE demora anos pra julgar ineligibilidade de pessoas. Anos! Então, assim, pra julgar agora, até abril, é muito difícil. A exceção seria se fosse um caso absurdamente catastrófico. E é isso que a esquerda tá tentando fazer com essa história aqui toda, né? Mas, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu suspeito que tem até mais coisa além disso daí do que só a própria esquerda. Porque o que acontece também é a seguinte, não é estranho pra ninguém a visão, a hipótese, e eu vou colocar aqui como hipótese, ninguém sabe se é verdade, eu não sei se é verdade isso. De que, na verdade, o Lula foi solto porque ele era o único candidato capaz de tirar Bolsonaro. A elite política lá de Brasília tava muito sedenta de poder, não aceitava mais Bolsonaro, que alijou essa turma toda. Então, queriam tirar Bolsonaro a qualquer custo. Mas essa elite lá de Brasília também não queria o Lula. Eles sabem que o Lula é muito ruim pra economia do Brasil, vai se portar muito mal. Então, qual foi a negociata que rolou nessa coisa, né? O Lula topou ser candidato com o Alckmin de vice pra ter a liberação da prisão dele, pra ele poder concorrer. E aí ele concorreu, e agora ele pode dizer que ele ganhou eleição e coisa e tal, né? Que o povo perdoou tudo e coisa e tal. Mas, para essa elite lá de trás que combinou esse negócio todo, eles não querem o Lula. Eles estavam esperando exatamente o Lula tomar posse com o Alckmin de vice, pra eles darem um jeito de arrumar alguma coisa contra o Lula e tirar o Lula de lá. Só que eles sabem o seguinte, que Lula, tirando o Lula de lá, o que vai acontecer? Em 2026 vem o Bolsonaro, tudo bem, vai ficar em um período tampão aí com o Alckmin, que é o sonho de consumo deles, mas em 2026 volta o Bolsonaro. Então eles não podem fazer só isso, eles têm que primeiro conseguir a inelegibilidade do Bolsonaro e depois tirar o Lula. Então o plano parece ser exatamente esse, eles conseguirem uma forma de ter a inelegibilidade do Bolsonaro e tão logo tenham a inelegibilidade do Bolsonaro vão partir contra o Lula. A imprensa tá toda protegendo o Lula ainda, tá protegendo o Lula ainda por quê? Porque ainda não conseguiram tornar Bolsonaro inelegível. A minha suspeita é, no momento que Bolsonaro estiver inelegível, se isso vier a acontecer, a imprensa vai se virar contra o Lula e vai começar a criticar o Lula. Só que qual que é o problema? Eles achavam que iam ter tempo pra isso, que o Lula ia fazer merda, mas ia fazer merda ao longo do tempo. Então tudo bem, né, o Bolsonaro, até o Lula fazer tanta merda a ponto de justificar o impeachment, isso vai ser só lá pra 2024, 2025. Então nesse meio tempo já deu tempo de julgar Bolsonaro e condenar ele a alguma coisa, tornar ele inelegível, né. Só que o Lula tá fazendo tanta merda, mas tanta merda, que o governo dele arrisca afundar tão rápido, mas tão rápido, que a imprensa não vai conseguir segurar isso. Vai ficar muito feio pra eles segurar esse governo do Lula, ficar passando pano pro Lula nessa história toda. Então o que eles estão querendo agora com esse movimento todo, um monte de balão de vento, que é típico de imprensa isso, é justamente tentar agilizar ao máximo a inelegibilidade do Bolsonaro. Vamos ver o que vai surgir disso daí, né. Eu suspeito que vai ser isso mesmo. No momento que Bolsonaro estiver inelegível, a imprensa vai com tudo em cima do Lula. E eu vou apoiar o impeachment do Lula, mesmo sabendo que isso é tudo plano lá por trás. Sabe por quê? Porque o Alckmin é melhor do que o Lula. Sim, o Alckmin é uma merda, eu sei. É candidato do sistema também, é, mas é melhor do que o Lula. O Alckmin vai fazer um monte de besteira na presidência, mas não vai associar a gente a Foro de São Paulo. Não vai ligar direto o Brasil a todos os ditadores do mundo. E, mais uma coisa, se a gente fizer a Força, a gente ainda tira o Alckmin ainda com o impeachment logo depois dele. Então não tem essa de, ah, não, vamos deixar o Lula mesmo, porque senão entra o Alckmin. Não, não, deixa. Se tiver impeachment do Lula, eu vou atrás. Vou fazer protesto também pedindo impeachment do Lula. Não tenha dúvida nenhuma, né. A minha visão é essa. Eles estão esperando só tornar Bolsonaro inelegível pra tirar o Lula da parada também, tirar o Lula da jogada também, né. Vamos ver como é que acontece isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.